Música Nós estamos na novena de Santa Marcelina em preparação a sua festa litúrgica que é no dia 17 de julho Santa Marcelina não é a nossa fundadora é a nossa protetora o nosso fundador, Monsenhor Luiz Biraghi escolheu Santa Marcelina como nossa protetora não obstante os 1500 anos que nos separam porque Santa Marcelina educou seus dois irmãos Ambrósio e Sátiro e Santa Marcelina reuniu um grupo de companheiras e começou a primeira comunidade de virgens consagradas a Deus a serviço do Reino de Deus A nossa missão, portanto que se inspira na vida de Santa Marcelina é educar para Deus e para o mundo educar sábios e santos como ela fez educar essa nossa juventude para transformar a sociedade à luz do Evangelho Nosso fundador nos quis uma comunidade religiosa educadora convivendo com nossos alunos estando no meio deles buscando o cultivo do coração e a instrução da mente exatamente como fez Santa Marcelina Aqui estamos nós hoje religiosas e colaboradores leigos depositários dessa tão linda missão educar as pessoas para transformar a sociedade à luz do Evangelho ou seja tendo a certeza de que a presença de Deus nos acompanha e de que Deus está à nossa frente porque a nossa missão é ajudar a crescer a desabrochar essa imagem de Deus que é todo o ser humano desejamos a todos os que estão conosco a todos os que nos conhecem a todos os que nos acompanham no caminho da vida na educação na saúde no social na pastoral uma linda festa de Santa Marcelina no dia 17 de julho e que ela interceda por nós para que a nossa missão humanizante aconteça de fato em todos os corações boa festa de Santa Marcelina